Lance a lance de vários lotes eram acompanhados por internautas e pessoas interessadas em arrematar carros, motos e outros veículos apreendidos por infrações de trânsitos em barretos e que foram disponibilizados em um leilão online, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Acredita-se que com este leilão online serão arrematados. Dentre eles, alguns com direito a documentação poderão voltar a circular. Outros são destinados aos desmontes, para revenda de peças e ainda também a reciclagem. Agora o grande objetivo é também desafogar o pátio aqui da Siretran, que hoje estima-se ter cerca de 2 mil veículos. O primeiro é a liberação do nosso espaço aqui no pátio, que a gente já vem comentando há bastante tempo que o pátio está sobrecarregado de veículos. Estão saindo há 520 veículos agora nesse leilão. Não sei se todos vão ser comprados, vão ser retirados do pátio, mas o que for é um espaço aqui para as novas apreensões que vêm ocorrendo todos os dias. Acredita-se que cerca de 2 mil veículos ocupem esse espaço hoje? Hoje, por volta de 2 mil veículos estão ocupando aqui o nosso espaço do pátio. O DETRANS já disponibilizou mais uma data até o fim do ano para mais um leilão para nós, para liberar mais espaço, que a gente precisa sim desenvolver. Por quê? O veículo, quando ele passa a ficar muito tempo aqui no pátio, ele degrada muito, ele vai deteriorando. E nós temos aí, daqui a uns dias, volta a época da chuva, nós temos problema com a dengue também. Então a gente precisa tirar esses veículos que estão mais tempo no pátio aqui, para a gente não ter problema com outros problemas como a dengue.